Fala aí pessoal, beleza? Estou aqui de volta no canal, faz muito tempo que eu não venho aqui, beleza? Porque eu vou estar pedindo desculpa aí para os meus inscritos e estou trazendo mais um tutorial hoje que eu vou ensinar hoje como vocês podem estar baixando aí nos dispositivos. É a pré-história prova, beleza? Que ela vai chegar aos poucos pagos na pré-história normal de graça, beleza? Não está ensinando como aí no final do vídeo, beleza? Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão clicar na descrição e vai aparecer no vídeo. Após vocês terem reclicado, vai aparecer o site aqui, beleza? Pré-história prova, assim, só para vocês clicar aí na online, só isso. Pré-história prova, assim, só para vocês. Talvez vai aparecer no vídeo de vocês, vocês se alusorem desta vez, beleza? É o que eu vou aparecer na passagem aqui, ó. Este tipo de vídeo pode ser um espaço de positivo. E a gente já manda ele, fez o tal, 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 o tal. Sim, então ok, porque não tem vídeo de isolado, entendeu? Agora é só para você abrir ele, porque ele vem ali. Ou, se vocês são imutados, entendeu? Você vem aqui no seu menu. E fica aqui na passagem de tom do seu tipo, né? Então, aqui vai estar aqui o primeiro download aqui, em cima dele. Só para ele. É a presença da linha para instalar. Então, clica em instalar. Após ser colocado em instalar, é para fazer isso aqui, ó. Up, instalar. E é só você abrir. Ele vem abrir. Então, aqui vai para os jogos. Todos os jogos que você quiser, que é com seu combatismo, que é o seu celular. Ou também, jogos pavos também, que existem em understore. Vou mostrar todos aqui, beleza? Tipo no understore. Só que, tudo deslaqueado, entendeu? Então, agora estamos aqui na PSOE normal. Com um aplicativo equipado. Que você poderia estar baixando na PSOE Pro. Totalmente de graça. Você pode ver aqui, que vai estar custando 1,99. Beleza? Agora vamos lá na PSOE Pro. Para a gente ver se vai funcionando. Então, agora estamos aqui na PSOE Pro. Beleza? Aqui no mesmo jogo lá que estava na PSOE normal. Que estava custando 1,99. Aqui você vai estar baixando totalmente de graça. Beleza? Só clicar em instalar aqui. Beleza? Vai aparecer instalando. Para você ver quanto está baixando. Só você clicar aqui, nessa setinha para baixo. E se você gostou do vídeo. Já não te perda nesse like ai. Beleza? Deixe seu comentário ai. E se inscreve no canal. Beleza? E se inscreve no canal.